Olha aí galera, faz ano que não vejo isso hein Nossa Senhora, a pandemia, graças a Deus foi embora Olha só, quarta-feira santa hein, Arvalha lotada, olha só A riqueza que nós temos, por isso nós temos que agradecer a Deus Cada momento que nós estamos, dessa vida nossa hein Olha que beleza, lotada quarta-feira santa hein, Arvalha Olha aí galera, quarta-feira santa, olha que beleza A galera de Arvalha, eu estou aqui gente, porque está vindo arroz, entendeu Olha só Chico demais velho, daqui a pouco eu vou postar hein Quarta-feira santa em Arvalha hein, lotado Ó